A obra onde aconteceu o acidente agora está parada. A construção é um Jardim Primavera, um bairro de classe média alta em Itumbiara, no sul do estado. Luan Henrique de Oliveira, de 16 anos, trabalhava aqui como ajudante de pedreiro. Luan Henrique estava na parte superior da construção quando foi descarregar um carrinho de mão e encostou no fio. O adolescente recebeu uma descarga elétrica. Ele foi socorrido pelos bombeiros, mas teve uma parada cardiorrespiratória e queimaduras em 20% do corpo. Nesse momento, nossos militares iniciaram as massagens para tentar reanimá-lo, restabelecer a vida da vítima. E essas massagens só foram interrompidas para fazer a descida dele do pavimento superior para o pavimento inferior, tendo em vista que já havia uma equipe do SAMU com o médico já aguardando a vítima. O jovem não resistiu e acabou morrendo. Segundo os bombeiros, Luan Henrique não usava equipamento de proteção para trabalhar na obra. Quando o bombeiro chegou lá, ele não estava utilizando o equipamento de proteção que aquela atividade exigia. O subcomandante do Corpo de Bombeiros de Tumbiara conta que profissionais do Ministério do Trabalho em Goiânia entraram em contato para pedir informações sobre o acidente. O objetivo é fazer uma investigação para apurar as responsabilidades pela morte de Luan Henrique. O CREA e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia também estão acompanhando o caso e já fez uma vistoria na obra para checar se houve alguma falha técnica e deve vistoriar novamente nos próximos 10 dias. A morte de Luan Henrique está sendo investigada pela Polícia Civil. A balada dos familiares do adolescente não quiseram gravar a entrevista. Não conseguimos contato com os responsáveis pela construção.